Então vem comigo que hoje nós vamos ver corda cara versus corda barata. Já fazia um tempo que eu queria experimentar a famosa corda Elixir ou Elixir. Não sei como que fala para vocês terem uma ideia, né? Nunca vi, só conheço gente que tem. Mas chegou a oportunidade de eu fazer esse teste para vocês e usar de desculpa para eu conhecer finalmente essa corda que todo mundo fala super bem. Então hoje nós vamos ter a corda Elixir versus a corda SG. Porque atualmente, quando estou gravando esse vídeo, a corda Elixir está variando no mercado entre R$160 até R$190. Já a corda SG está variando mais ou menos entre R$30 e R$40. Para o teste de hoje nós vamos usar essa guitarra que é uma Giannini Gemini dos anos 60. Nós vamos usar o captador da ponte e o captador do braço, tanto no clean quanto no drive. Começando pelo captador da ponte e depois pelo captador do braço. Música 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 Acabado o teste, eu gostaria de verdade, do fundo do meu coração, do fundo do meu bolso na verdade, de dizer que não tem diferença nenhuma, mas eu senti diferença sim entre uma corda e a outra. A Elixir, eu senti ela com uma tocabilidade mais macia e um timbre mais forte, inclusive um adendo, essa corda da Elixir que a gente usou é uma corda que no verso do pacote diz que ela é crocante. Tem outra também 010 que é a corda que diz ser mais brilhante e essa eu escolhi justamente crocante para ver se ia realmente ter uma diferença, né? E teve. Eu particularmente vou continuar com a corda SG porque ela é uma corda que tem uma boa durabilidade, ela tem um brilho legal, eu já estou bem acostumado com ela e também porque ela é a que cabe no meu bolso. Infelizmente eu não consigo comprar cordas Elixir toda vez que a Mizinha estourar. Inclusive a SG vem com uma corda Mi Extra. Antes de ir embora, você que tem o olho atento, reparou que eu estava com a roupa diferente da roupa que eu usei testando a guitarra com as cordas. Isso já é um grande motivo para você deixar isso ao curtir, compartilhar com todo mundo, se inscrever e tudo mais, porque deu muito trabalho. Além do trabalho de trocar as cordas, a gente teve um grande trabalho de regravar toda essa parte falando pelo menos umas três vezes, porque o áudio da câmera deu problema e a gente só soube no dia seguinte. Mas, dito isso, lembre de compartilhar, curtir, comenta aí embaixo o que vocês acharam, se sentiu alguma diferença de fato com o meu sentido aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!